Fala pessoal, beleza? Segundo vídeo do dia e eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários, no like, no compartilhamento, tá? A Leila, pra quem viu, não viu, na verdade, né? Nós soltamos um vídeo no Insta Verde TV, eu conto com a participação de vocês lá nos comentários. Hoje, inclusive, vão ficar de olho no jogo do Botafogo e Atlético Mineiro, também conto com vocês aqui no Ao Vivo mais tarde. Mas a Mancha, ela se pronunciou, a Leila se pronunciou numa publicação ali bem característica de redes sociais e a Mancha responde, né? Ela se pronuncia também, colocou uma nota oficial. Nada é maior do que o Palmeiras há 30 minutinhos atrás, tá? Estamos focados na conquista da Libertadores e seguimos fechados com o elenco e com o técnico Abel Ferreira. Mas o que aconteceu ontem no Allianz Parque é inadmissível em qualquer clube do mundo. O maior patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras é a sua torcida. E ontem ela foi desrespeitada dentro de casa. Ninguém pode fazer isso. E aí eles adicionam aqui. Ninguém, né? Somos gratos ao Camisa 19 pelo gol no Maracanã, mas de maneira inexplicável infantil, reiterada, pois confirmada em suas redes sociais, ou seja, com a publicação que ele colocou depois, o próprio atleta resolveu jogar tudo no lixo. Outros jogadores já tiveram de deixar o clube por muito menos. E é o mínimo que exigimos do Camisa 19, ou seja, a mancha pede a saída do Breno Lopes do Palmeiras. Nesse momento, é uma retratação à altura. Na diretoria, esperamos que tenha pulso firme e que se posicione em defesa do maior patrimônio do clube. O que ainda não aconteceu, confiamos plenamente no técnico Abel Ferreira e na comissão técnica para que sejam tomadas as decisões cabíveis. Bom, só parar aqui rapidinho nesse ponto, ontem a gente discutiu ali, debateu eu e o Manga, na verdade, na live, a live aqui do Não Importo O Que Digam, eu esperava uma outra postura assim do Abel. O Manga, eu acredito até que foi melhor nessa coerência, né? Ele falou que esperava exatamente a mesma coisa que o Abel fez mesmo. E assim, rapaziada, deixar claro para vocês, eu não considero o Breno Lopes um jogador fundamental e que se o Palmeiras, por exemplo, tomasse uma atitude de desligar o jogador, afastar o jogador, não contar com o jogador, assim como o Abel hoje não conta com alguns. O Jailson, por exemplo, é um jogador que está ali, mas o Abel não conta com o Jailson. Então, se daqui para frente o Breno Lopes não for colocado em campo e na virada do ano desligar o atleta, porque eu não acho que vão fazer isso agora, eu acho que sequer vão punir, tá? Ficou bem claro que a Leila Pereira está fechada com o jogador lá no nosso último vídeo, se você não viu do Insta Verde, dá uma passadinha lá também. Então, assim, eu não considero ele um cara fundamental, eu não retiro nada das palavras que eu falei ontem, considero um jogador que muito mais o Palmeiras o ajuda do que ao contrário. Ah, mas ele fez o gol da Libertadores, tá? Mas a gente não ganhou a Libertadores só com o Breno Lopes, né? A primeira Libertadores do Abel, que seria o nosso bicampeonato. Enfim, então aqui, estamos à véspera de uma batalha continental importantíssima e reiteramos nossa união com os atletas de comissão técnica. Vamos para o Buenos Aires com pelo menos oito ônibus e estamos preparando uma festa que nunca antes fizemos no exterior. Vamos em peso com bateria, agradecemos as faixas e tudo mais, o que for necessário para empurrar o Palmeiras rumo ao título. O momento pede foco total e absoluto nos jogos decisivos contra o Boca. E ao contrário do que alguns e algumas podem pensar, nada é maior que a sociedade esportiva Palmeiras. E o Marcão comenta, vocês são foda, o meu eterno respeito. Sabe por que isso? Ontem o Marcos, ele postou, a gente pode passar aqui nas redes sociais também do Marcão, que ele postou o gol do Breno Lopes, mas em momento algum o Marcos defendeu. Em momento algum. Ele postou o gol, até porque o gol dava a vitória do Palmeiras, certo? E aí depois ele posta aqui, ó, enxurrada de gente falando no direct que eu postei o Breno ontem para provocar a mancha. E não teve nada a ver, não teve nada a ver. O Marcos, ele foi jogador e ele sabe, foi jogador, foi ídolo, né? Ele sabe muito bem como que são essas coisas no Palmeiras. Agora, o que eu volto a dizer? A Leila Pereira, rapaziada, ela tem o direito de tomar a atitude que ela tomou ali, mas eu achei uma atitude meio, meio passar a mão na cabeça do Breno. E mais do que isso, quando a gente para para analisar jogadores que foram desligados, que o Palmeiras acabou não contando mais com eles, que acabou negociando e etc, sim, muitas vezes foi por menos do que isso. Então isso também é inegável. Queria saber a opinião de vocês, esse aqui é o nosso segundo vídeo do dia, então peço para você deixar esse like, compartilhamento aqui do conteúdo e deixar a sua opinião aqui embaixo também. Penso que, no mínimo, tinha que ter punição, sim. Essa punição, ela pode ser financeira. Saiu já notícias do tipo, lá na 365 Scores, que o Palmeiras trata o assunto com muita paciência, com muita calma, com muita tranquilidade, fala que não é reincidente, ou seja, está levando uma série de situações em consideração. A gente teve também o posicionamento do Veiga, que foi um posicionamento mais apaziguador, assim como o do Abel Ferreira também. Só que, sendo bem sincero com vocês, o Breno Lopes não é um jogador que, no meu ponto de vista, se desligado, a gente pode discutir aqui se isso poderia ou não pegar no elenco, se isso poderia ou não prejudicar, de certa forma, como o Abel gerencia o ecossistema ali do elenco, mas não dá para falar que o Breno Lopes é um jogador que, se o Palmeiras perder ele, seja, vamos lá, por desligar o atleta, por lesão, por proposta, que a gente vai sentir a ausência dele. Fernando, os números do Breno Lopes são ótimos, quando ele entra ele faz gol. Rapaziada, vamos ser sinceros, então pega, faz aí o exercício, quais foram esses jogos, quais foram esses gols, e como que ele entra, qual o contexto que o Breno Lopes entra na partida, hein, rapaziada? Vamos ser bem sinceros, é num contexto muito parecido com o que o Navarro entrava, e mesmo assim, esses jogadores muitas vezes têm, sim, a performance bem questionável. Ontem a torcida estava muito mais pegando no pé dele, ainda devido ao clássico contra o Corinthians, e aí, lógico, que ele colocou um cruzamento na qual você vê que o próprio Hendrick na bola, o Hendrick fica puto, que era só ele tocar para trás, ele deu um cruzamento na mão do goleiro. Então eu acredito que para o cara jogar, e eu acho que essas comparações, sabe, por exemplo, aconteceram na live de ontem, não, mas muitas vezes você também fica puto, pô, ficar puto eu fico, mas uma coisa é você se direcionar para todo mundo, você fica puto com o hater aqui? Claro que fica. Perde a cabeça? Claro que perde. Você perdeu a cabeça com o cara, por exemplo, hoje lá teve uma discussão no grupo, o cara é Enzo para cá, não sei o que para lá, uma situação que só nos divide, essa atitude do Breno, ela é errada e acabou. Eu acho que muito mais seria interessante, ele ali do lado do Abel na coletiva ontem, pedia desculpa, acabava ontem. Eu acredito, inclusive, se isso é feito ontem, eu acho que essa nota da mancha não teria saído, eu posso estar totalmente equivocado no pensamento, aceito opinião contrária, mas eu vou muito na linha que o Manga falou ontem. Se colocam os pontos finais ontem, se a publicação da Leila fosse diferente ontem, olha, o atleta errou, estamos com ele, ele já nos ajudou, vamos tomar as medidas cabíveis de multa, afastamento do que for, ou então não vamos tomar medida nenhuma, mas entendemos que ele errou, não é reincidente, ele é um profissional, mas a forma como o Palmeiras conduz, parece, dá a impressão, dá a impressão, estou falando que é, mas dá a impressão que muito mais o Abel e a Leila está na mão dos jogadores do que os jogadores na mão de quem administra, é a impressão que passa. Então, para mim, a nota da mancha aqui, ela é muito correta, ela cobra da forma que tem que ser cobrada, separa as coisas, não confunde o episódio Breno Lopes com o elenco, tão pouco quanto com o Abel, então, para mim, foi uma nota correta, queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece de passar aqui, deixa o like também, rapaziada, que só ajuda na entrega do vídeo, e a sua opinião é importante aqui para o canal, então, comenta aqui embaixo. Tamo junto, no Ao Vivo, espero que o Botafogo perca aí, do Atlético Mineiro, para a gente encurtar essa distância, na briga também, pelo Campeonato Brasileiro, por que não? Um abraço, e até a próxima.